Eu passei no dedéi, que eu me tinha obrigado pela força, menino Aí Ô, 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 ô Aí Ô, vinhozinho, dá na dupla balançar Balança, mas não cai Vamos, 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 vamos Ô, vinhozinho, dá na dupla balançar Ai, lança, mas não cai Eu posso, vamos, vamos, vamos Ô, vinhozinho, dá na dupla balançar Balançar, mas não cai Quem pode parar Ei Vinhozinho Ai, vem Ô, vinhozinho, vinhozinho, vinhozinho Ó, vinhozinho, vinhozinho, vinhozinho Eu beijo do brilho, já não vai Ai, vem Ó, vinhozinho Ô, ei Ó, vinhozinho, vinhozinho, vinhozinho Ó, vinhozinho Que porra é essa? Ó, vinhozinho Dança a porra, senhora! O nome da EZ é Produções e Eventos, senhora! E você diz que é bravo na cimenta, Roda e perdão! Eu tô no rabo no jumento Eu não quero o pagamento na cimenta Tô outro rabo no jumento Eu não quero o pagamento na cimenta Quero outro rabo no jumento Eu to no meu roçalo Cio de Corcaro Comendo o pezinho de coro Tô na cima Eu quero o pagamento na cimenta Quero outro rabo no jumento Tô na cima Quero pagamento, nascimento Quero outro rabo do jumento Vem a pessoa, irmão elemento Não sei se é animal, é o jumento O nascimento, quero pagamento, nascimento Quero outro rabo do jumento O nascimento, quero pagamento, nascimento Quero outro rabo do jumento